Meu nome é Amanda, eu sou autora de The Power Pot, com uma história de romance entre o Pio e o Adrian, que são os personagens principais. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi a proposta da JBC, de ter tido a minha obra sendo a primeira a ser publicada por esse novo selo, o selo Start. Então, eu tive uma experiência muito boa desde o começo até o momento em que ele foi publicado e até hoje, de vez em quando eu olho os reviews, vejo o que o pessoal está falando, recebo muita mensagem, um feedback muito bom. Eu acho que foi uma iniciativa muito importante para o quadrinho nacional, até então não tinha tido nenhum movimento muito grande pelas editoras, ainda mais uma editora com tanto nome, tão renomada. Desde pequena eu acompanho os trabalhos da JBC, eu ainda compro mangás publicados pela JBC. Acho que o primeiro que eu comprei foi o Metal e o Estatura Kratka, que foram dois quadrinhos que me inspiraram bastante, de querer escrever com uma história própria. Ter essa oportunidade para mim foi muito importante. Eu fiquei muito impressionada com a proporção que teve, porque eu estava um pouquinho nervosa de publicar alguma coisa, ter alguma coisa publicada, porque eu nunca tinha feito um quadrinho. E ter esse apoio da editora, todo esse trabalho para transformar uma coisa que eu fiz para a web se tornar uma coisa física, um livro físico, para mim foi muito importante. Eu acho que eu não teria conseguido fazer sem o apoio da editora. Meu nome é Vinícius Galhardo, eu sou ex-funcionário da JBC, trabalhei na JBC por 5 anos no setor de marketing. Foi uma experiência maravilhosa que eu tive, já faz um bom tempo que eu saí da editora, mas enquanto eu estive lá eu aprendi muito. E foi um prazer, depois de alguns anos, ter meio que voltado para a editora, como um autor do selo Start, trazendo o Irupé. Essa daqui é a versão que saiu pelo Catarse, alguns anos atrás, que foi quando eu lancei essa história. Foi o primeiro quadrinho independente que eu escrevi e que eu ilustrei. A JBC foi muito importante, tanto na minha formação pessoal, quanto na minha formação profissional. O Irupé, que é uma história que conta uma parábola indígena dos povos tupi-guarani, a da criação da Vitória Régia. Como se originou a flor Vitória Régia, e isso na visão dos povos de origem tupi-guarani, que é o foco do meu trabalho. O foco do meu trabalho tem sido a cultura indígena, o resgate e a manutenção da cultura dos povos indígenas aqui do Brasil. É muito gratificante uma editora de mangá, que são mangás que eu era fã quando criança, né? Eu tenho lembrança de começar lendo o Full Metal Alchemist, naquelas edições bem fininhas que tinha. E depois ter trabalhado na editora e agora ter um título meu sendo publicado pela editora, isso é muito gratificante para mim. Muito gratificante mesmo. Está tendo um trabalho muito cuidadoso, muito legal. A editora, como sempre, está trabalhando com muito carinho e eu estou muito feliz de estar aqui participando dessa parte da história da editora. Então, parabéns aí aos 20 anos de JBC. Oi, gente! Aqui é a Capozar e faz exatamente 20 anos que eu acompanho os mangás da JBC. Na verdade, eu sou aí da geração dos millennials, né? Sou da década de 90. Então, os mangás, eles sempre fizeram parte da minha infância, né? Ali, desde os meus 10 anos de idade, eu já comecei a consumir os mangás, né? E justamente foi com os mangás da JBC que eu entrei nesse universo. Foi ali comprando pela primeira vez Sakura Cardcaptors, né? Foi o primeiro mangá que eu li. Inclusive, eu era muito criança na época. Eu tinha, sei lá, uns 10 anos de idade, mais ou menos, talvez menos. E eu já gostava muito de ler, né? Já lia Turma da Mônica, outros quadrinhos. Mas quando, de repente, eu vi Sakura Cardcaptors na banca, eu fiquei... Nossa, caramba, que coisa bonita, que coisa diferente, né? Eu quero ler isso, eu quero saber o que é isso. E aí, aquele título me atraiu tanto que eu tive que acompanhar. Só que era muito engraçado, porque eu era criança, eu não sabia direito como se acompanhava o mangá. Eu não sabia que tinha que ler na ordem. E foi justamente aí a minha entrada nesse universo dos mangás. Foi ali com Sakura Cardcaptors, né? Depois Samurai X, depois, enfim, vários outros. E no Yasha, eu li bastante também. Infelizmente, na época, eu não pude ter a coleção inteira. Mas agora, com o relançamento, vai ser uma oportunidade super bacana. E depois, quando eu conheci Fullmetal Alchemist, nossa, foi paixão, assim. Eu fiquei tão interessada na história, tão interessada na autora. Foi fantástico, né? E nessa época, eu já gostava muito de desenhar. Então, entrar nesse universo dos mangás, toda essa estética, todo o storytelling, que é muito diferente, né? Tudo isso me inspirou muito a hoje querer ser uma autora também. Fala, galera. Aqui é o Sam. Eu sou desenhista do Blackout e do Samurai Dog. Minha experiência com a JBC foi algo mágico, assim. Foi incrível. Eu lembro de ter juntado muito dinheiro, assim, sabe? Trocada do pão que você e a sua mãe mandavam você ir comprar pão. E sobrava 10 centavos, alguma coisa assim. Fui juntando um pouquinho em pouquinho. E aí, eu comprei meu primeiro mangá. Meu primeiro mangá foi da JBC, que foi esse daqui, ó. Samurai X. Não sei se dá pra ver. Um brumbo aqui, ó. Depois eu fiz a coleção, fui comprando outros. Comprei o Hakusho. Comprei o Video Orgai Wai. Esse eu amo esse mangá. Também coleção da Love Hina. Sakura Cadcapton. Não tem Sakura aqui agora, mas eu comprei também. E, assim, foi uma experiência, assim, que abriu minha mente, né? Os mangás. Eu não conhecia... Conhecia os animes da televisão e tal, mas não conhecia. Não tinha lido o mangá ainda. E o meu primeiro contato com o mangá foi com a JBC. Foi uma experiência, assim, inesquecível, né? Foi o que mudou. E eu acho que por causa disso, um pouco da culpa da JBC também, que eu resolvi começar a desenhar quadrinho também. Então, eu falei, puxa, eu li as histórias e entrava num mundo mágico, assim. E falei, não, eu quero fazer isso também com a minha vida. Eu quero poder fazer isso com outras pessoas também, sabe? Eu quero poder fazer isso também. Obrigado.